Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde, catarinenses. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o nosso deputado secretário Alba, nosso deputado Ricardo Alba, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 27ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de abril de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, Kennedy Nunes, secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 14 horas do dia 13 do mês de abril de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Luciane Carminati para, como secretária DOC, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Padre Pedro Baldeceira, Gessé Lopes, Fabiano da Luz, Bruno Souza e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Bruno Souza, bloco MDB Novo, Ricardo Alba, bloco PSL-PL, Kennedy Nunes, bloco PSD-PSC e Neodi Sareta-PT. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de lei 0411-2017, 0080-0374 e 0517-2019. 0249-0359-2020. Foram aprovados os pedidos de informação número 0250 a 0254-2021. As moções número 0252 a 0256-2021. E o requerimento número 0500-2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 0494-0499-0501-0512 e 0528-2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 0713-0721, 0723-0726, 0728-0746-2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Ivan Nats, Márcio Machado e Felipe Estevam. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro ordinário para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou por aprovado. Eu solicito que a assessoria proceda à distribuição de expedientes. Entraremos agora em breves comunicações e o primeiro deputado escrito a falar é o deputado Sargento Lima. Mas, antes disso, até que o Sargento venha até a tribuna, eu quero cumprimentar a nossa vereadora de Palmitos, a nossa querida vereadora Ana, que está fazendo uma visita aqui ao plenário e representa lá o nosso partido, o Partido Liberal na cidade de Palmitos. Seja bem-vinda aí. E está em casa aí, Ana. Sargento Lima, 10 minutos, Sargento. Muito obrigado, senhor presidente, presidente de exercício, deputado Nilson Berlanda, secretário, deputado Alba, demais deputados que nos acompanham, todos aqueles que nos acompanham os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina pela TVA, pelas nossas mídias digitais, pela rádio digital Alesc. Eu vou evitar, daqui para frente, nos meus pronunciamentos, falar da Santa Catarina, que não dá certo. Aquela Santa Catarina das confusões, das distribuições, das guerras por secretarias e cargos, enfim, da inconsistência e da insegurança jurídica, falar da Santa Catarina que funciona, da Santa Catarina que dá certo. E, quando eu falo disso, de uma forma muito... venho muito feliz, muito contente até essa tribuna, falar sobre o projeto do Eixo K na cidade de Joinville. É um pequeno trajeto ali feito de um quilômetro e meio, mas que vai mudar muito a realidade da nossa cidade e vai ajudar mais ainda. Joinville vai ser uma protagonista ainda maior ainda nas ajudas ao Estado de Santa Catarina e o funcionamento dela. Esse Eixo K interliga ali a nossa rodovia Hans-Dieter Schmidt, também conhecido como o Eixo Industrial, até o Parque Perini. São 1.500 metros apenas de obra ali. O projeto foi inteiramente financiado pela Associação Comercial Industrial de Joinville, pela CIG. A CIG bancou o projeto, assim como também veio com o projeto do elevado no final da nossa Hans-Dieter Schmidt, que é o nosso Eixo Norte ali. Uma área concentra um tráfego de 4% do PIB do Estado. Deputado Bruno Souza, numa questão de logística ali, se você for olhar por isso ali, isso aumenta a capacidade de logística e de movimentação de cargas ali em 30%, desafogando completamente o eixo em frente àquele trevo antigo, que, se Deus quiser, daqui uns dias terão elevado acima dele ali, que praticamente congestiona muito o trânsito ali. A cidade cresceu muito naquele entorno ali e é necessário que esse eixo caia e saia definitivamente do papel. Em relação à nossa... Eu gostaria de colocar a imagem ali para ficar bem claro mesmo ali. A gente consegue sair do plano das palavras e conseguir visualizar bem do que se trata isso. o tamanho do trabalho realizado pela nossa Associação Comercial Industrial da nossa cidade de Joinville. A imagem número 1 ali. Bom, ali a gente consegue observar todo aquele trajeto ali verdinho ali, da Liga Rodovia 101 até o trevo do eixo industrial mesmo. Aí vocês vão ver na imagem número 2, a gente colocou uma setinha ali, que aquilo ali é o eixo K. Uma coisa simples, 1.500 metros de obras ali, que foi o projeto financiado pela Associação Comercial Industrial de Joinville. E já existe ali 11 milhões de recursos disponíveis para ele. A própria duplicação, que é aquele pedaço verdinho ali embaixo, que liga a Rodovia 101 até aquela linha vermelha, que é a Dona Francisca. Aquele pedacinho ali já também, que já está sendo duplicado. Lógico, ele já tem 34% dessas obras que já foram concluídas. Ainda falta mais ou menos 70% das obras ali para a conclusão. Mas agora chegou naquela parte em que a obra, ela desanda, ela vai mais rápido. Aquela parte de aterro, tudo isso já está pronto. Então, a gente esteve visitando essa semana lá, conversamos com o engenheiro da Zimult, com a secretária da Infraestrutura lá em Joinville. Conseguimos bater um papo com ela lá. Falta simplesmente ali um trecho ali de mais ou menos 1.500 metros que precisa ser feita a retirada dos postos por parte da Celeste, tendo em vista aquele alto a tensão que abastece aquele setor ali em cima. Para quem olhar onde termina o eixo K, que a setinha está apontando ali, ele sai na frente do Parque Perini. Ali dentro, 3% do PIB do Estado. São valores ali que são bastante consideráveis. O conjunto dessa obra, elas são cinco obras ali que tratam-se do elevado da Hans Litter Schmitt com o Edgar Meissner. O próprio eixo K, que eu acabei de citar agora. A abertura e a duplicação da avenida da Almirante Joseguay. Aqui à direita, ali a continuação dela. A Edmund Dobrova, que vai ser uma duplicação incluída no edital lançado pelo Estado, para a duplicação da dona Francisca. E a própria dona Francisca, que lançou já o edital de contratação do projeto executivo para a duplicação entre as rodovias Hans Litter Schmitt e Edgar Meissner. Então, como eu disse, esse é o Estado de Santa Catarina que dá certo. Nós temos ali, bater um papo também, sobre agora falar um pouco da Santa Catarina que não funciona muito. Conversei com a governadora interina, Daniela Reiner, tentei conversar sobre esse assunto anteriormente com o governador Carlos Moisés, sobre as decisões do COES em relação às restrições das feiras. Quando você faz um grupo só de médicos, então ele deixa de ser um conselho. Um conselho, ele tem que pegar, ele tem que ser plural nas atividades em que cada um membro desses conselhos vai ali dentro. Quando nós falamos em feira, eu acredito que ali, quem faz parte desse COES imagina automaticamente alguém com uma barraquinha de pastel, uma gaita, uma música sertaneja tocando e esquece o que são as feiras no Estado de Santa Catarina. Importantíssimo. Gostaria que colocasse a primeira imagem ali. Nós vamos falar sobre o nosso... Vou elencar algumas das feiras que acontecem no Estado de Santa Catarina. A Merco Agro, em Chapecó, ela movimenta 1,136 milhões de reais. Como eu disse, muitas vezes essas feiras ali ninguém entra com o CNPJ na porta, com o CPF na porta. O CNPJ, o empresário vai lá gastar. E eu fico pensando, quando eu decidi se não haverá mais feiras, vamos paralisar o trabalho dessas feiras, com o que nós vamos sustentar o Estado de Santa Catarina no futuro. Eu elenquei só umas quatro feiras ali para a gente não se alongar no tempo. Próxima imagem, por gentileza, a Intermac em Joinville são 200 milhões de reais que são negociados nessa feira. Eu continuo pensando por que uma central de operações, o que eles imaginam que é uma feira, deputado Márcio Machado? É uma barraquinha de cachorro-quente, é uma música sertaneja tocando, é pescaria de peixinho no barril. Essas são as feiras do Estado de Santa Catarina. A próxima ali, por gentileza, Interplast em Joinville. Nós temos aqui o deputado Von Ney Weber, com certeza já teve nessa feira da Interplast, que movimenta 200 milhões de reais uma feira. Alguém está vendo alguém ali tomando bebida alcoólica, ou dançando até o chão, ou uma banda tocando? O sujeito, ele desce do aeroporto de manhã, ele vai lá, compra, investe, conhece o Estado de Santa Catarina, mantém esse elo de ligação e esse vínculo com quem vende no Estado de Santa Catarina, e de tarde vai para o aeroporto e vai embora. Ele veio aqui fazer a coisa que todo comerciante quer. O sujeito que entra, compra, paga e vai embora. E o Estado recolhe com isso. Próxima feira, por gentileza, a feira de habitação, a FENABT em Blumenau, lá, deputado Alba. Um evento desses que movimenta 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Deixa... Ah, mas a gente pode fazer isso aí de forma virtual. Pelo amor de Deus. Eu estou tentando entender quem que deu o conceito de feira para esse COIS. Igual eu falei, essa é a Santa Catarina que eu não quero, é a que der errado. Desmancha esse conselho para poder interpretar melhor. Próxima imagem, por gentileza, eu acho que terminou ali. Não, né? A gente voltou para a primeira ali. Só, além desses dados, no Brasil, essas feiras, elas movimentam, no Brasil, 305 bilhões de reais. Aí é o Brasil inteiro. E todo mundo pensa, vou pensar somente em Santa Catarina. Se o nosso Estado não está bem e o nosso Estado e o Rio Grande do Sul também não está, não adianta nada o Estado de São Paulo estar bem. São estados que o Brasil precisa estar bem como um todo, porque senão não adianta a gente reclamar depois também, deputado Bruno, do Pacto Federativo, que a gente corta a perna de um Estado e deixa o outro funcionar livremente. A gente coloca e impede desigualdade todo para trabalhar. No mundo, a indústria de eventos e negócios totalizou 2,5 trilhões de dólares em 2017. E não adianta o Brasil também, nossos países aqui do lado estão falidos também, porque a gente acaba recebendo também essa sobrecarga de uma hora, uma hora ou outra isso vai acontecer. Então, eu gostaria de ali com o máximo respeito pedir ali para para nesses próximos decretos se avaliar o que é uma feira, uma feira de negócios, uma feira industrial, o quanto que isso movimenta de dinheiro para o Estado de Santa Catarina e quanto a falta desse dinheiro vai nos fazer nos próximos anos daqui para frente. Nós vamos sentir isso na pele. Nós não podemos simplesmente falar assim, ah, é feira corta e esquecer que uma, como eu disse, a FECO Agro, 1,336, 1,336 milhões de reais movimentados numa feira. Se ele não fizer falta para alguém, vai fazer falta para a gente. E como é que você vai comprar um maquinário agrícola sem tocar nele, sem observar? É para isso que serve a feira e como eu disse, ninguém ali está vendendo bebida alcoólica, não tem música, show, banda, absolutamente nada. e todas as medidas de restrição ali relativas ao Covid-19 são tomadas na portaria dele. E muitas vezes o CPF não entra, só entra o CNPJ, vai representantes de empresas ali dentro fazer negócio. É preciso criar esse vínculo com o Estado de Santa Catarina. Nós não podemos perder esse vínculo dos nossos negócios com os outros estados da federação e com os outros países, porque são feiras internacionais e nós estamos perdendo esse vínculo por não conseguir discernir... Um minuto para concluir, deputado. Obrigado. Por não conseguir discernir o que que é uma feira, uma quermesse de igreja, que é aquilo que passa na cabeça das pessoas lá dentro. E o que é uma feira de negócios, deputado Nilson Berlanda, presidente? Seria isso. Obrigado, deputado Lima. Deputado Bruno Souza, por 10 minutos, deputado. Boa tarde a todos. Senhores, definitivamente o Brasil não é um país amigável com os pobres. Se você é pobre no Brasil, meu amigo, você vai ter sérias dificuldades. Porque você sustenta o Estado, você é o maior pagador de impostos no Brasil, proporcionalmente, ninguém paga mais imposto que você, os impostos no Brasil são invertidos, pobre paga mais. E além de tudo, você ainda não tem quase ninguém que pense, represente e lute por você. Muito menos os sindicatos. É isso mesmo, o Sintrazem, que é um câncer na cidade de Florianópolis, não cansa de fazer Florianópolis perder oportunidades, deflagrou uma greve no serviço público de educação, ou seja, atingindo quem? Justamente os mais pobres, deixando os pobres sem escola. É isso mesmo, o sindicato não se preocupa com os mais pobres, não se preocupa com a educação e agora, além de tudo, o judiciário que poderia fazer alguma coisa declara a greve legal. Pois é, também, eu imagino que nenhum filho de qualquer pessoa que trabalha no judiciário estude em escola pública, então também, o pobre também não é representado pelo judiciário. Ele se dá mal de todos os lados aqui. E o sindicato, esse câncer, ele consegue derrubar dois grandes mitos sobre os sindicatos, através desse exemplo aqui de Florianópolis. Primeiro, como eu falei, eles não estão preocupados com o mais pobre. Essa história de luta de classes, não, isso aí é coisa do passado, isso aí nunca existiu, isso aí eles não defendem isso. E depois também que a história em defesa da educação é mentira. Também não é em defesa da educação, porque nunca vi também o sindicato deflagrando uma greve pelo motivo de que precisamos melhorar nas avaliações internacionais o nosso desempenho, precisamos deixar os últimos lugares nas avaliações de desempenho das nossas crianças. Não, nunca vi. Eu só vejo manifestações e greves por outros motivos. Por isso, eu nunca vi. E como eu disse, eles fazem isso porque aqui no Brasil, o sindicalista, vamos falar a verdade, eu tenho esse hábito de falar a verdade, eu não me controlo, mas é porque sindicalista no Brasil tem vida boa. Tem vida boa. A vida é boa, é fácil, porque eles podem fazer greve quando quiserem. Na maior parte das vezes, como aconteceu agora no caso da greve do Sintrazen em Florianópolis, o judiciário manda pagar todos os dias, todos os dias parados, então ele faz greve e não tem nem os dias descontados. É só ganha-ganha. E no final ainda, os gestores públicos, porque eles querem, eles com medo da repercussão, com medo de mais desgaste, os gestores públicos sentam na mesa com os sindicalistas, fazem acordo para tudo voltar sem desconto nenhum, sem nenhuma retaliação por nada, sem ninguém pagar o que deve. É assim, todo mundo senta na mesa, esquece e toca a ficha, toca para frente até a próxima greve. E isso tudo acontece porque o direito de greve é legal, a Constituição Federal de 88, ele diz que os servidores têm direito à greve, só que esse direito será exercido, atenção, nos termos, nos limites definidos em leis específicas. Isso foi escrito em 1988. Até hoje, não foi regulamentado o direito de greve dos servidores públicos. então não existe uma regulamentação para esse tipo de greve. Na falta, na omissão legislativa, quem acaba tendo que intervir é o judiciário. E o judiciário, infelizmente, muitas das vezes, ele acaba tendo decisões como a que tomou ontem, porque não tem, não tem a regulamentação. Eu até imaginei, quando eu vi a direita chegando no Congresso Nacional, eu imaginei que eles iam enfrentar esse tipo de debate, que eles iam enfrentar esse tipo de questão. não iam ficar lá só atingindo e lutando contra moinhos de vento. Iam atingir, iam enfrentar os problemas reais do Brasil. Mas não. Ao que parece, eles gostam mesmo de moinho de vento. Por que a esquerda é sindicalista e corporativista e não se preocupa com o mais pobre? Isso eu sabia já. Isso todo mundo sabia. Agora, que a direita também é corporativista e sindicalista, é muito difícil, é muito difícil, é muito triste ver isso. E eu gostaria que eles tivessem tido outras atitudes, lá no Congresso Nacional, pudessem enfrentar esse tipo de questão, um direito de greve não regulamentado até hoje, que faz com que os sindicatos mandem e desmandem no Brasil, ninguém faz nada e eles vivem essa vida boa de sindicalista podendo fazer o que quer. E como não é regulamentado, a festa continua. porque, afinal de contas, ser sindicalista no Brasil é não pôr a pele em risco. Você não tem risco nenhum ao fazer uma greve. A lógica de fazer greve é que você se arrisca para defender algo que você acredita ser certo. Você tem a pele em risco, você pode perder alguma coisa ao fazer uma greve. Aqui não. Aqui é só, se você é sindicalista, você só ganha e ganha. A sociedade só perde e perde. É só isso que acontece. Por isso que no Brasil nós temos greves de até seis meses de duração, como aconteceu há algum tempo atrás. Uma greve com seis meses de duração e com tudo sendo pago pelo pagador de impostos e, claro, pelo mais pobre. E é curioso, além de tudo, como nós, no Brasil, além de tudo, nós temos uma cultura, ao que parece, pró-greve, pró-grevista. Nós romantizamos o grevista como se o grevista fosse aquele paladino da moral, aquele paladino lutando pela justiça contra a exploração. Gente, isso aqui não é século XIX, não. Isso aqui não é século XVIII, revolução industrial, não é nada disso, não. Isso passou já. Isso não existe. Olha, eu, eu, não lembro de uma greve, e olha que eu acompanho política há um bom tempo, que tenha sido contra algum tipo de exploração. Mas nós insistimos em romantizar o grevista, o sindicalista, como esse paladino que está lutando contra algum tipo de exploração. Não estão, não. Nós temos que parar com isso. Nós temos que ser mais céticos com as greves. Quando nós ouvirmos falar de alguma greve, você que me ouve agora e me vê, você precisa ser cético. Primeiro, desconfie. Primeiro, desconfie. Só vá acreditar que é por uma causa justa depois de estudar muito, porque eu lhe garanto, se você for procurar fundo, na maior parte das vezes, o que você vai encontrar são defesas de interesses particulares, são lutas internas de sindicatos para ver quem ganha a próxima eleição interna do próprio sindicato. É isso que você vai encontrar. Você não vai encontrar luta contra a exploração, coisa nenhuma. Então, a gente tem que parar de romantizar essa figura do grevista profissional, do sindicalista que faz greve. Não, a gente tem que parar com isso, tem que parar com essa história. E no Brasil, nós até, como eu falei, as greves podem até ser legais, como foi agora, infelizmente, despachado pelo TJ. Entretanto, entretanto, são imorais, são imorais, porque quem paga o custo duas vezes, tanto financeiramente ao pagar impostos, como sofrendo também os impactos e as consequências da greve, são mais pobres. A greve pode ser legal, mas a greve é imoral, como está sendo aqui em Florianópolis, onde, infelizmente, milhares de alunos estão sem aulas. A rede privada voltou, está funcionando, está acontecendo. Os níveis de contágio estão sob controle. Está tudo... Olha, se Santa Catarina tivesse o nível de contágio que tem a rede pública estadual e a rede privada, Santa Catarina não estava em crise de coronavírus. Não estava. Mas, por algum motivo, o grevista sindicalista lá, ele acha que ele é de uma elite, de uma categoria especial. O padeiro pode trabalhar, o caixa de supermercado pode trabalhar, o motorista de ônibus e o cobrador podem trabalhar. Ele, ele é elite. Ele, não. Ele, por algum motivo, mesmo estando trabalhando nos ambientes mais seguros para se estar durante a crise do coronavírus, ele não pode trabalhar por algum motivo. Então, a gente tem que parar de romantizar essas pessoas que ficam colocando os mais pobres sobre essa situação precária de ter que pagar pela greve e ter que sofrer as consequências pela greve. Nós temos que parar com isso porque é imoral, pode ser legal enquanto lá aqueles tanga frouxa lá do Congresso não se manifestar, não regulamentar esse direito à greve, esses covardes não fizerem isso, nós temos que dizer com todas as palavras. É ilegal, é imoral, perdão, é imoral. Inclusive, por isso mesmo, eu estou lançando uma campanha agora e quero pedir o apoio de todos. Desmascare um sindicalista. É a campanha que eu estou lançando hoje. Desmascare um sindicalista. Se você ver um desses sindicalistas que apoia, que apoia a greve em Florianópolis em um churrasco, confraternizando com os amigos em algum lugar, na praia, no parque, fazendo qualquer coisa que não seja essencial, me manda uma foto, me denuncia que eu vou expor. Desmascare um sindicalista. É o que eu estou lançando hoje, essa campanha. Apoie essa campanha. Obrigado, deputado Bruno. Próximo inscrito, deputado Kennedy Nunes, por 10 minutos, deputado. Eu quero cumprimentar a todas e todos os senadores, aliás, deputados, né? Vai que é uma profecia, né? E também, se for, me abençoa. Eu estava falando agora com o deputado Ismael, ali do Senado, e vai que, né, Marquinho? Vai que, né? Eu creio, né? Mas eu queria cumprimentar também a todos os catarinenses que estão aqui nos acompanhando, aos colegas de imprensa. Eu venho aqui hoje, eu hoje, senhor presidente, eu me acordei quando o telefone bateu 6 horas da manhã, eu fui olhar o meu telefone, deputado Sargento Lima, tinha uma série de mensagens no WhatsApp perguntando sobre a notícia que o governador estaria garantido a volta dele por conta que a Procuradoria-Geral da República mandou arquivar a investigação que tinha sobre ele. Aí eu fui me atualizar, essa informação saiu ontem à noite, deputado Marcio, daí fui me atualizar sobre os fatos, como eu sou jornalista, eu sei muito bem e me lembro de um professor meu da universidade que dizia que não existe jornalista isento e não existe informação sem interesse. Mas daí deixei de lado um pouco essa questão de quem estava escrevendo e como estava escrevendo e fui ver os fatos e me achei na obrigação de alguém que participou da CPI, de alguém que mergulhou no processo da CPI dos respiradores, de alguém que participou já de um tribunal misto de julgamento, eu que fui por sorteio escolhido relator do outro e eu me senti na obrigação de vir aqui e explicar um pouco a quem conhece o meu trabalho, segue o meu trabalho, de uma isenção normal, até porque eu tenho dito, eu sempre fui oposição ao governador e agora nessa interinidade da vice-governadora eu continuo isento porque para mim são todos do mesmo grupo que venceram a eleição com o número na eleição passada. Mas é preciso a gente colocar algumas coisas bem claras aqui. crime de responsabilidade não é igual crime comum. Por exemplo, lembram do Collor que foi impeachment? Anos depois o Collor foi inocentado. Lembram da Dilma que foi impeachment? Anos depois a Dilma foi inocentada. Mas inocentada do que? Do crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade não é crime comum. O Código de Processo Penal, CPP, que é a bússola regimental do processo, não é aplicado no crime de responsabilidade porque se o cidadão for impeachment pelo crime de responsabilidade, ele, o impeachment, continua com todos os seus direitos civis. Ele só perde os seus direitos políticos. Então, portanto, o crime de responsabilidade é direito político, não é direito civil. A Dilma, o Collor foram impeachment e só foram proibidos de participar de eleição, mas continuaram sendo cidadãos comuns. A pena é a perda de direitos políticos. Mas, o que a Procuradoria Geral da República fala, é o mesmo que o Ministério Público de Santa Catarina falou, e o mesmo que a Polícia Federal falou, é da participação do governador no caso do roubo dos 33 milhões de reais. Nós, da CPI, deputado Sargento Lima, que vossa excelência foi o presidente da CPI, nós, da CPI, nunca falamos da participação do governador, e sim da responsabilidade. E os desembargadores que votaram naquele dia, falaram da responsabilidade e da omissão. Isso são crimes de responsabilidade. Responsabilidade e omissão entram no crime de responsabilidade. Mas, responsabilidade e omissão não é participação. Deputado Marcios, eu lhe dou 33 milhões de reais em sua mão para que vossa excelência faça um depósito. no banco. No caminho em que eu lhe dou o dinheiro até a agência bancária, lhe param no caminho, lhe vendem um bilhete premiado. E o senhor cai na história do bilhete premiado, perde os 33 milhões de reais. A minha pergunta, vossa excelência, o senhor teve participação nesse roubo? não, o senhor foi vítima. Agora, a minha pergunta, o senhor teve responsabilidade? Sim, deveria ter cuidado mais com dinheiro. Está vendo, gente, a diferença da participação e da responsabilidade? Então, responsabilidade é quando você teria que ter cuidado e não teve, que foi o caso dos 33 milhões de reais. Aí, tem lá uma dessas que se dizem comentaristas políticas, que diz que a Procuradoria Geral da República, diz que o governador sequer sabia. Epa, para lá, daí não, Jacaré? Não sabia? Sendo que na live ele falou de pagamento antecipado e correndo o risco de não receber, para lá. E isso daí eu sei de cor e salteado, porque eu assisti todas as lives. O governador fala no lado do secretário, ex-secretário André, nós temos que fazer pagamento antecipado, 165 mil reais e ainda corre-se o risco de não receber, como não sabia? E pior, vamos lá, vamos que é verdade que ele não sabia. Então, governador, tu não merece estar aí, governador, não merece. E sabe porquê que não merece? porque um governador do Estado, que não sabe de uma compra de 33 milhões de reais feitas em 24 horas por uma funcionária de terceiro escalão, que zona que é esse governo então? se uma funcionária de terceiro escalão determina o pagamento em 24 horas de 33 milhões de reais, que zona de governo é esse então? Cadê o grupo gestor? Que na época dos outros governadores, nenhuma compra acima de 50 mil era possível de autorização sem passar pelo grupo gestor, agora uma funcionária de terceiro escalão vai dar um pagamento de 33 milhões de reais e o governador não sabe? Conta outra, né governador Moisés? Porque esse negócio não sei, tem um nome, ele tem nove dedos, se chama Lula. Agora, querer formar a opinião dos catarinenses, dizer que o Moisés agora, eu vou procurar um troféu para o Moisés? Ou vou falar com o Papa Francisco para beatificar o Moisés? Porque só falta transformá-lo num santo, onde é que é? Agora o STF diz que não pode a Bíblia ficar nas bibliotecas, né? A Bíblia agora sagrada é proibido pelo STF de ficar nas bibliotecas, a Bíblia sagrada. É um negócio impressionante, estou preocupado porque aqui tem uma Bíblia, né? Tem uma Bíblia aqui, tem crucifixo aqui, eu acho daqui a pouco, nós vamos tirar esse crucifixo e botar a foto do Moisés ali, o santo Moisés, porque o santo Moisés é que não tem pecado nenhum, pelo que estão falando aí, o santo Moisés não tem pecado nenhum, vão beatificar ele, vão beatificar ele, então eu só queria trazer essa informação para os catarinenses, não se iluda, a responsabilidade existe sim, e é por isso que ele está sendo processado e investigado, porque a responsabilidade não é participação, em momento algum a gente falou de participação, e sim da responsabilidade, e quem fala da omissão são os outros julgadores que disseram que houve omissão dele, então, essa é a verdade, Santa Catarina, obrigado. Obrigado, deputado Kennedy. Próximo deputado Ricardo Alba, por 10 minutos, deputado. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses, de todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina, que me traz hoje ao plenário, a tribuna desta casa, é um assunto que realmente me incomoda muito, deputado, a situação em que os moradores do Parque Nacional Serra do Itajaí, que ali na região de Blumenau, um parque que foi criado em 2004, que contempla em nove municípios, áreas de nove municípios, Blumenau, Indaial, Apiúnas, Curra, Presidente Nereu, Vidal Ramos, Botu Verá, Guabirubi, Gaspar, a situação pela qual estão passando os moradores de áreas consolidadas, proprietários de imóveis, no Parque Nacional Serra do Itajaí. Tem algumas imagens ali, assessoria? Na época em que foi implantado esse parque, houve grande polêmica, haja vista que havia e há ainda vários moradores desta área, o parque tem 57 mil hectares, como eu disse, passa por nove municípios do Vale do Itajaí. Na época se falou muito em indenização das propriedades, mas a gente sabe que nem todas as propriedades foram indenizadas. e muitos moradores que saíram de lá e os que ainda estão apenas queriam viver nesse local que ajudaram a desenvolver. Agora, o problema é a situação atual. Colocaram lá o ICMBio para cuidar desse parque, que é a instituição responsável por fiscalizar o parque e que, segundo o relato dos moradores, está sendo muito severo no que se refere à circulação na área. E a gente sabe que é um parque nacional que tem que preservar a natureza, que tem que realmente proteger contra os ladrões de palmito, por exemplo, e assim vai. Só que não se pode negar acesso das pessoas que querem aproveitar a natureza, afinal, o parque tem um potencial turístico e ecológico fantástico e muito menos proibir o acesso ao parque dos proprietários dos imóveis que residem naquela localidade. Tem muitos moradores que estão lá em áreas situadas no parque, tanto em Blumenau, como em Guabirubi, em Gaspar, em todos os municípios. Coloca a imagem lá, por gentileza. E essas pessoas estão reclamando da forma truculenta, pode colocar a imagem de volta, estão reclamando da forma truculenta, que estão sendo tratadas pelo ICMBio. Há notícias de multas até para os moradores do parque. Quem tem propriedade consolidada antes do parque ser criado, que tem a sua casa lá no Encano, por exemplo, está sendo multado por acessar a sua própria casa. multa de R$ 11 mil, pessoal. Isso é um absurdo. Segundo informações que a gente obteve junto dos moradores, o ICMBio só permite que a pessoa acesse o próprio imóvel. Ah, quer fazer uma visita para o vizinho, quer fazer uma visita para um filho que tem uma casa própria, uma casa própria e perto, dentro do parque, não pode, é multado. Ou seja, é um absurdo. A notícia agora é de que um proprietário que fez um galinheiro um pequeno galinheiro dentro da sua propriedade para ter ali a sua criação foi multado. Multa de R$ 4 mil, R$ 7 mil, R$ 11 mil. Está faltando bom senso do ICMBio na fiscalização que tem que preservar o meio ambiente. Todos nós queremos isso, que tem que ter os cuidados necessários com a mata, com a floresta, com a fauna, com a flora, em amplo sentido. Todos nós defendemos isso. Agora, proibir ou multar o morador por acessar a sua própria residência, porque ela está dentro do parque ICMBio, pelo amor de Deus. Vocês não estão mais no governo do PT. Vocês não estão mais no governo do PT. Mudou o governo federal. A política mudou. Então, vamos parar com esse esquerdismo, esse eco-chatismo que está fazendo sofrer a população do parque. O cidadão que paga os seus impostos, que tinha lá o seu sítio, a sua casa, antes do parque ser constituído, ele é um cidadão trabalhador, ele paga os seus impostos, ele cumpre a lei, ele não pode ser tratado e se emibiu como bandido. Como vocês vêm fazendo, eu estou fazendo uma moção de apelo ao governo federal, endereçada ao presidente da República, peço aqui a aprovação dos nobres colegas nessa moção de apelo, vou ler aqui, apela ao presidente da República e ao presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e Semibio para que seja concedido trânsito livre aos moradores remanescentes do Parque Nacional da Serra do Itajaí, localizado no Vale do Itajaí em Santa Catarina, proibir ou multar o morador por acessar a sua propriedade que não foi indenizada. Isso é um abuso, é um desrespeito, é uma humilhação e a truculência do ICMBio está passando por todos os limites do aceitável. Fiscalizar é uma coisa, ser autoritário, truculento e abusivo é completamente diferente e agora nós estamos acionando o governo federal para que dê suporte aos moradores que têm propriedade consolidada, aos moradores dos nove municípios que compõem a Serra, que compõem o Parque Nacional Serra do Itajaí para que tenham o amparo não só da Assembleia Legislativa mas do próprio governo federal. fica o registro e o apelo para que os colegas aprovem por unanimidade e que o governo federal possa ter atenção à postura do ICMBio em relação aos moradores ali que têm propriedade no Parque Nacional Serra do Itajaí. Um outro assunto que me traz à tribuna, senhor presidente, e que infelizmente nos tira do sério é o número é o número de feminicídios de violência contra a mulher que vem acontecendo em Santa Catarina. no primeiro trimestre de 2020 do ano passado foram 17 vidas de mulheres tiradas de forma violenta classificadas como feminicídio. Agora nos três primeiros meses de 2021 oito o ideal é zero zero mas a gente tem que chamar atenção para que o Estado fortaleça a política de proteção à mulher em Santa Catarina e eu falo isso com muita propriedade não só pelo fato de ter sido um dos deputados que mais destinou recurso para a segurança pública notadamente na rede Catarina de proteção à mulher mas por antes até de entrar na vida política por ser oficial de justiça hoje licenciado cumprindo o mandato eletivo e por ter atuado em inúmeros casos de proteção à mulher no cumprimento também da lei Maria da Penha os abusos que a sociedade comete que fique aqui o registro para que o governo do Estado que o governo federal para que os municípios para que a própria Assembleia Legislativa una cada vez mais esforços para fazer a proteção da mulher em Santa Catarina e para acessar esse número absurdo de violência contra a mulher obrigado senhor presidente só uma parte uma questão de ordem eu só gostaria de parabenizar o deputado Alba que fala sobre esse assunto e essa é uma das consequências de todo esse problema da quarentena que a gente está ficando mas eu gostaria de fazer um agradecimento ao deputado Marços Machado ontem ainda falei sobre a questão dos do projeto dos pilotos e hoje o deputado Marços Machado conseguiu aprovar por unanimidade o seu parecer favorável ao projeto na comissão de trabalho que possibilita com que os praças possam fazer o exercício da sua profissão também como piloto até porque nós entendemos que quem determina se pode ou não pode é a legislação da ANAC e não o grau que ele está na área militar a patente dele então minha gratidão pela sua agilidade e aprovação de todos os membros hoje desse projeto obrigado deputado Marços obrigado deputado Kennedy traremos agora um horário destinado aos partidos políticos primeiro partido a usar a tribuna no dia de hoje é o PT quem fará o uso da palavra é o deputado padre Pedro Baldiceira por seis minutos os deputados senhor presidente senhores deputados deputadas bastante objetivamente eu quero aqui tratar de dois assuntos primeiro deles que se refere a questão da produção leiteira no nosso estado de Santa Catarina e o segundo este momento que nós vivemos que é o momento que começa a dar sinais visíveis da estiagem que nós estamos vivendo em Santa Catarina e também em outras regiões do nosso país as famílias que trabalham com a produção de leite em nosso estado assim como em vários outros estados da nossa federação sofrem intensamente com custos de produção cada vez mais altos diante de um pagamento infelizmente quase que invisível não dá para imaginar um produtor de leite recebendo hoje dois reais ao litro do leite produzido quando a saca de milho está em torno de cem reais quando a saca de soja está em torno de cento e setenta cento e oitenta reais e o feijão chegou até as casas dos trezentos reais é impossível se manter nesta atividade e nesse sentido recebemos inúmeras manifestações de diversos agricultores e agricultoras cobrando medidas em relação a esse tema infelizmente esse setor que representa a renda de quase oitenta por cento das propriedades na região oeste e outras regiões do nosso estado está sofrendo enormemente as consequências de se competir com a produção de outros países também aonde lá recebem subsídios e produzem o leite por um custo muito mais barato e aqui vai a nossa cobrança ao governo federal que não apresentou nenhum programa de apoio ao setor não disse ainda que veio o governo federal está totalmente lavando as mãos está distante desta realidade aliás não conhece esta realidade e portanto não fez nenhum gesto até o presente momento nenhuma ação de organização produtiva tem caminhado diante da alarmante situação que esses nossos agricultores vem vivendo portanto nós precisamos aqui não só questionar mas tirar medidas com urgência para que nós possamos manter essa atividade viva na nossa agricultura familiar e camponês dialogamos também com produtores de outros estados e todos apontam a mesma coisa o aumento gigantesco no custo de produção sem a devida compensação por parte do preço pago é urgente e nós vamos cobrar medidas de apoio a essas famílias e por que que isso é necessário porque assim como vários setores da nossa agricultura e muitas cidades há menos de cinco meses no final de novembro de 2020 nós tínhamos mais de 80 cidades em situação de emergência e vivíamos uma estiagem que se igualou as piores estiagens de nossa história as dificuldades com o acesso a água que iniciaram em janeiro de 2020 e se estenderam ao longo de todo o ano só foram registradas em 1957 foi muito tempo atrás quase 70 anos atrás mais de 60 anos segundo o especialista em hidrologia da IPADRE Guilherme Miranda que tem esses dados levantou e socializou esses dados nas regiões do extremo oeste oeste meio oeste do nosso estado foram quase um mil milímetros de déficit hídrico ou seja é o acumulado de vários meses de chuva não conseguimos quase que nem imaginar a falta que isto faz para as diversas culturas e até mesmo a questão própria do acesso a água tudo isso levou a perdas em diversos setores da agricultura familiar e camponês em nosso estado em outros estados do nosso país quase 50% de perda somente nas lavouras de milho e muita dificuldade na questão das pastagens o que trouxe problemas para as famílias que trabalham com a pecuária leiteira e recebemos também um sinal muito dramático vários poços artesianos chegaram a escassez ou seja nós esgotamos inclusive a água subterrânea em algumas locais em alguns locais em algumas regiões e por isso é importante fazer aqui um parênteses mais uma vez trago este apelo nós nós precisamos um minuto deputado para concluir obrigado senhor presidente apenas para concluir precisamos atender com urgência as indicações de hidrólogos e pesquisadores de pensar no armazenamento e reaproveitamento da água na fiscalização e no regramento para abertura e fechamento de poços artesianos e precisamos reduzir a contaminação dos bananciais críticos então este é o apelo que a gente faz neste momento crítico que estamos vivendo obrigado senhor presidente senhor presidente pela ordem só pois não pela ordem se me permito parabenizar o deputado padre Pedro pela importância da fala e dizer padre Pedro eu iniciei alguns estudos sobre a estiagem principalmente no oeste de Santa Catarina quando eu estava secretário da defesa civil porque senhor presidente todos os estudos meteorológicos com visão de médio prazo indicam que Santa Catarina vai viver momentos muito mais dramáticos do que nós estamos vivendo agora e nesse sentido eu apresentei ontem protocolei ontem nessa casa um projeto de lei para incentivo fiscal para os projetos de irrigação e justamente para chamar a atenção do governo para implementar políticas públicas que levem a alternativas a estiagem nós temos que aprender a conviver com a estiagem e por isso tem que existir políticas públicas 30 segundos deputado de incentivo sejam a projetos de irrigação para as lavouras para a fruticultura enfim e que outros programas de incentivo e fomento financeiro para que os pequenos proprietários possam fazer as suas contenções de água e principalmente os projetos de irrigação para continuar esse modelo da agricultura que nós temos em Santa Catarina parabéns padre Pedro obrigado deputados próximo bloco MDB partido novo por 15 minutos alguém fará uso da palavra bloco PSLPL 15 minutos deputado Márcio Machado por gentileza deputado Boa tarde a todos e a todas cumprimento o presidente em exercício deputado Nilson Berlanda mesa diretora os nobres colegas se fazem presente aqui no plenário quem nos assiste nos canais respectivos aos servidores a toda a população que se faz presente nos vários canais que a assembleia atua senhor presidente o que me faz vir à tribuna é um projeto que foi aprovado em dezembro projeto foi vetado pelo governo do estado no qual eu já falei aqui na tribuna e nós precisamos aprovar esse projeto que está em tramitação com alterações ou derrubar o veto que diz e faz relação ao parcelamento dos débitos que as empresas ou as pessoas têm com o estado de Santa Catarina não é possível que na hora que as pessoas precisam que a hora que as pessoas necessitam de uma mão amiga do estado o estado diz o seguinte não te vira e não é assim que funciona as pessoas estão esperando esse projeto que a gente possa realmente fazer valer através de uma promulgação da mesa diretora uma vez que ele foi vetado precisa passar pela comissão de constituição e justiça e ali derrubar o veto para que a gente possa aprovar aqui e fazer valer o direito das pessoas muitas pessoas estão esperando o ICMS que as pessoas estão devendo porque ele vai pagar o imposto não ele vai pagar o servidor o funcionário ele vai pagar a matéria prima o fornecedor ele vai pagar a logística porque senão não vai vir mais o material para ele e ele precisa ter essa mão do estado então eu não vou me cansar até que de fato e de direito venha esse projeto a gente possa estar aprovando na realidade derrubando o veto que infelizmente o governo foi infeliz no qual ele fez porque nós aprovamos em dezembro foi feito um acordo com os líderes foi feito um acordo com a fazenda e de repente o governo vira as costas vira as costas então projeto importante no qual o governo encaminha um outro parcelamento mas um parcelamento pífio parcelamento que não faz jus aquele que acredita em Santa Catarina aquele que está bancando realmente toda essa estrutura do estado porque quem banca de fato é o gerador de emprego e o gerador da economia então eu peço que a gente possa aprovar o quanto mais rápido possível esse derrubado do veto pois bem lá na Serra Catarinense senhor presidente nós temos uma rodovia que ela não está estadualizada e foi feito um projeto na época do governo passado ainda pela Clabin uma empresa que é a papeleira de grande impacto na economia de Santa Catarina do Brasil esse projeto é de uma rodovia que liga Palmeira a Correia Pinto então vai trazer um desenvolvimento gigantesco para aquela macro região da Serra Catarinense que está Ponte Alta Correia Pinto Otacílio Costa e Palmeira e Palmeira então é um projeto que está pronto nós pedimos agora para a Clabin via a liderança da prefeita Fernanda de Palmeira que é a capital catarinense das carnes de qualidade título esse conferido aqui pela Assembleia nessa legislatura para que a gente possa atualizar o projeto e entregar para o governo então nós precisamos de duas linhas de frente agora do governo primeiro a estadualização dessa rodovia segundo a pavimentação nós aprovamos aqui e com justeza a Santa Catarina projeto que vai colocar recursos públicos em umas rodovias federais está tudo certo porque é para Santa Catarina para desenvolver para que a gente não possa mais ter o que está acontecendo por exemplo na 470 mas agora o governo também tem que colaborar com o desenvolvimento das micro regiões ou da região como um todo nesse caso dessa dessa rodovia que vai ligar esses dois municípios a mesma coisa que foi entregue para governador numa reunião governadora interina numa reunião há pouco tempo realizada a famosa SC370 que vai ligar Rio Rufino a Urubici mas não liga essas duas cidades apenas liga o sul do estado com a Serra Catarinense então faz uma conexão importante para o desenvolvimento além da famosa Serra do Corvo Branco que nós precisamos que de fato aconteça a licitação mas não apenas nessas questões burocráticas que travam muito mas que ocorra de forma muito célere porque há muito tempo esperado e mais que justo pois bem dentro dessa mesma linha de desenvolvimento de infraestrutura eu conversei com o responsável da NTT que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre para que a gente possa ter passarelas na cidade de Correia Pinto e também Ponte Alta porque hoje as pessoas passam pela SC116 então ali é muito perigoso muito perigoso apesar de ter uma lombada eletrônica ainda é perigoso então nós precisamos ter esse entendimento sendo que a lombada eletrônica deputado Nilson Berlanda que a vossa excelência conhece muito bem essa região ela só é em Correia Pinto em Ponte Alta não tem então é importante também que tenha esse tipo de ação do Estado eu fiz uma moção nós vamos aprovar se assim os deputados entenderem que já foi apresentada pela minha pessoa no qual nós temos agora no próximo ano as eleições as eleições de 2022 estão aí o que acontece só pode ser alterada a lei das eleições um ano antes então agora em outubro até outubro precisa ser alterada então tem dois pontos interessantes antigamente as eleições eram de 90 dias agora passou para 45 só que ela não alterou a descompatibilização do servidor público então o servidor público ele tem que descompatibilizar alguns casos 90 dias que antes a eleição era de 90 dias está tudo certo mas agora deputado Milton Obos passou para 45 a eleição mas ele descompatibiliza em 90 então ele tem 45 dias ganhando porque ele continua com o salário fazendo campanha então não tem equilíbrio isonômico dentro da da questão das eleições porque é assim que tem que se funcionar equilíbrio e por que ele não fica no cargo público para não fazer é lobby político no cargo que ele está mas antigamente era 90 dias a mesma coisa então tem que ser alterada pois bem então essa é a parte que já encamei para Brasília para o senador Jorginho Mello que nos ajude nesse setor porque precisa dessa reforma a outra questão está relacionada quando iniciou a campanha internet ela era proibida o impulsionamento pago era proibido só o orgânico o que é o orgânico então eu posto uma foto ou enfim uma imagem de campanha e os meus amigos vão curtir vão compartilhar vão comentar e vão divulgar isso ok só que agora foi permitida o impulsionamento pago é muito caro por que? porque existe um desequilíbrio econômico antigamente para você impulsionar no facebook era um real por dia hoje é seis então eles passaram para o dólar porque praticamente está seis reais o dólar então se eu impulsiono dez dias do preço mínimo eu vou pagar sessenta reais então imagine numa eleição então é importante que tenha esse equilíbrio na rede social e quando a gente fizer a campanha nesses 45 dias que de forma orgânica esse é o entendimento que eu tenho que as pessoas possam divulgar o seu candidato compartilhar impulsionar de forma não impulsionada paga porque ele não pode pelo menos nessa minha proposta que já foi aprovada pela casa então nós precisamos que tenha mais equilíbrio porque tu vai gastar quanto para o impulsionamento porque se você tem um colega um candidato na tua cidade na tua região ele vai lá colocou 50 mil reais tu vai querer colocar 50 mil reais colocar 100 mil reais claro que nós entendemos que não é apenas o impulsionamento que vai garantir o voto é todo um trabalho é toda uma dedicação é todo um enraizamento mas nós precisamos que tenha essa isonomia porque senão encarece demais a campanha então um ano antes é importante que seja discutido porque de repente no afogadilho acontecem as mudanças outra questão que nós aprovamos aqui um projeto de resolução para que tivéssemos eleições unificadas lá no Congresso Nacional uma grande parte do setor político entende que não que tem um preço a pagar de dois em dois anos que faria confusão fazia confusão mas não tem confusão são apenas dois votos a mais que é o de prefeito e o de vereador as eleições unificadas nós vamos economizar muito dinheiro muito dinheiro porque além da questão burocrática do poder judiciário que foi orçado na última eleição aproximadamente 600 milhões de reais o fundo partidário é um bi e 400 então vai para dois bilhões de reais só numa eleição esse é o preço da democracia porque a gente pode colocar em 5 em 5 anos em 6 em 6 anos ou que 4 em 4 anos mas que a gente possa economizar os cofres públicos para que a coisa não pare próximo ano é ano de eleição as nossas emendas se não forem depositadas até 3 meses antes das eleições trava tudo e mesmo depositada 3 meses antes das eleições se não abrir o certame listatório trava também e quem é que perde? perde a comunidade perde a sociedade perde aquele que precisa daquela obra porque você não vai colocar a ampliação de um posto de saúde porque as pessoas estão confortáveis aquela unidade minúscula você não vai colocar recursos numa ampliação de uma creche porque você está colocando o dinheiro apenas por colocar não porque lá muitas vezes tem um número x de crianças e precisa ampliar para que possa a família a sociedade catarinense colocar o seu filho deixar o seu filho lá com qualidade onde tem um parque infantil porque hoje o que está acontecendo nas creches? é a criança chega tem a hora do filminho a hora do lanchinho e a hora do soninho eu coloquei alguns parques infantis na região serrana e quando eu coloquei para as pessoas me indicarem aonde eles gostariam que fossem alocados o número de pedidos foi gigantesco gigantesco e eu até me apavorei falei não tem estrutura as creches porque quando a criança brinca num parque infantil ela aciona alguns setores neurológicos da cognição nós temos a teoria do cérebro trino de Paul Maclean que diz o seguinte nós temos o cérebro reptiliano o cérebro límbico ou mamífero e o cérebro neocórtex que nos torna humanos de verdade e esse cérebro neocórtex tem dividido o lado esquerdo e o lado direito mas pois bem o cérebro reptiliano é o que nos faz estar dirigindo por exemplo o carro tem um buraco e você desvia o buraco é o que faz o teu coração bater o sistema funcionar te traz agilidade e como é que você melhora esse cérebro reptiliano quando a criança ela rasteja então você vê as vezes filmes vídeos no facebook na internet do povo japonês que coloca algumas cordas algumas atividades e a criança fica rastejando como se fosse um lagartinho e isso impulsiona e melhora esse cérebro reptiliano que todos nós temos o cérebro mamífero que é herdado dos mamíferos que é sentimento emoção por exemplo se você tem um cão de estimação tu chega na sua casa ele está balançando o rabinho porque ele está com saudade de você mas se você tem um jacaré de animal de estimação ele está abanando a cauda porque ele quer te comer ele está com fome então ele não tem sentimento emoção mas o mamífero tem por isso o cachorro ele é senciente ele sente ele tem emoção e como é que eu consigo fazer isso que a criança ative para que ela possa também ampliar a empatia de me colocar no lugar do outro porque quando eu me coloco no lugar do outro nem tudo aquilo que eu possa fazer eu vou fazer quando ela é em gatinha e isso pode ser feito muito forte num parque infantil por isso que existe algumas atividades lúdicas que melhoram a atividade cognitiva da criança e ela as crianças são o nosso maior bem precioso que nós temos porque se você atua de forma consciente as crianças elas começam a mudar e transformar aquele mundo apesar do inconsciente individual familiar e coletivo de Jung mas a gente consegue modificar essas questões então é importante sim essa atuação e tudo vem da política porque o homem é um animal político quando a gente escuta muitas vezes as pessoas falam eu não gosto de político eu não gosto da política você quando fala eu não gosto da política você está negando a tua própria existência porque o homem de acordo com Aristóteles é os um políticos é um animal político quando eu decido o que eu vou fazer com a minha família aonde nós vamos passar o final do ano ou fazer alguma economia na minha casa estou fazendo política seja de economia seja de convencimento então a política ela é importante a hora que a pessoa entender que ela é importante ela começa a passar para outro patamar porque até então nós temos algumas crenças que nos limitam que você não pode discutir política que você não pode discutir algumas questões mas quando nós discutimos a política é a arte de liderar de transformar de modificar de evoluir de dar o salto quântico necessário aí você começa a mudar a entender que nós precisamos sim e que as autoridades devem ser respeitadas a gente vê muito desrespeito só para concluir presidente muito desrespeito ao político com nome com charges colocando por exemplo presidentes governos assim de forma muito pejorativa então a gente precisa ter uma nação que mais respeite o ser humano como um todo e a vida na sua plenitude muito obrigado obrigado deputado bloco PDT PSDB doutor Vicente Carro Preso deputado por sete minutos e trinta deputado boa tarde a todos presidente da sessão as pessoas que estão nos ouvindo a realidade eu quero falar sobre dois assuntos primeiro assunto é um assunto de saúde um assunto que diz respeito às cirurgias eletivas no estado de Santa Catarina no último ano 12 meses apenas 60 dias mais ou menos foram utilizados pelos hospitais e naturalmente pelos colegas médicos e equipes de cirurgia para a realização de cirurgias eletivas o que é muito pouco o que faz nós com que essas estruturas principalmente da área filantrópica que não recebe diretamente recursos do estado suficiente para se manter venham tendo um déficit progressivo uma dificuldade intensa vocês terem uma ideia os hospitais que atendem o covid o custo do covid mais ou menos no leito de UTI é de 3.500 por dia diária eles recebem 1.600 reais cabelado por dia quando recebem em dia o leito normal de UTI é de 800 reais por dia pelo SUS então os hospitais que não estão credenciados ou que não se habilitaram a atender pelo SUS eles estão em vantagem em relação aos que atendem pois eles podem e dependendo da sua agilidade eles podem estar realizando algumas cirurgias eletivas coisa que não existe nos hospitais que atendem o covid então é um apelo que eu que eu tenho feito e soube extra oficialmente pela Secretaria de Estado da Saúde que houve uma publicação nesse sentido de permitir que as cirurgias que não demandem de anestésicos de anestesia geral poderão ser realizadas com determinado regramento eu não tive acesso ao documento mas já é uma um avanço nesse sentido que vai retirar né da passividade inúmeras equipes cirúrgicas para realizar vários procedimentos aí que representam as de pequeno e médio porte quase 70% das cirurgias é muita coisa e é muito hospital hoje parado nas suas no seu potencial eu solicitei ontem uma audiência nesse sentido para a secretária mas infelizmente eu não tenho conseguido falar com a secretária por uma razão ou outra solicitado via gabinete mesmo solicitado via whatsapp eu não tenho resposta da secretária sanitário estadual estadual de saúde para tratar para tratar desse assunto que é um assunto importante e também assunto de outras situações localizadas mais graves como alguns municípios sem nenhuma ambulância alguns municípios sem a sua unidade central de saúde funcionando praticamente impedida pela vigilância sanitária estadual necessitando de auxílio urgente então tem alguns assuntos que é direto que se tem que tratar com a secretária e não com alguma superintendência eu faço apelo a ela já que ela não consegue me atender pela assembleia pela tribuna por outro lado senhoras e senhores deputados eu preciso levar também ao conhecimento de que da gentileza do secretário Altair Silva da agricultura que percorreu comigo a minha solicitação sete municípios desde Luiz Alves até Corupá passando por Massaranduba passando por São João do Itaperiú atendendo Guaramirim Jaraguá do Sul Schreger finalmente Corupá ali nós temos que enfrentar um inimigo comum que não é todo o estado que conhece esse problema chamado Maruim uma praga que ataca geralmente ao entardecer as criações e também os lavradores é um verdadeiro inferno essa praga que ataca também e tem um problema sério no turismo rural no desenvolvimento do turismo rural essa essa praga ela afeta diretamente a possibilidade de das pessoas retornarem porque uma vez atacada por nuvens de insetos as pessoas dificilmente vão então o que que tem sido feito nesse sentido os setores da Ipagre enfim e toda a pesquisa do estado desenvolveu principalmente na região norte nordeste um determinado produto mas ele tem que ser oferecido e difundido no seu uso e acima de tudo fiscalizado o uso correto dessa desse produto para conter essa praga que é uma praga que realmente afeta a vida dos dos trabalhadores rurais e altera é lógico a produção de uma maneira ou de outra mas é um um tema muito comum e essa região é uma grande produtora de banana banana e cultura deputado Vicente quando vossa excelência puder gostaria de de cumprimentar pelo projeto já lhe passo deputado Sopelsa então a banana e cultura hoje eu soube ontem que teve e isso é uma solicitação que foi feita e falado com o deputado Altair Silva né dessa dessa praga que surgiu no Peru chamada fusarium TR4 nos bananais do Peru o país que decretou a emergência fitossanitária nacional uma 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 situação que demandaria uma barreira barreiras sanitárias principalmente em Santa Catarina onde a produção de banana principalmente na região norte e nordeste é a é a é a plantação e a e o produto agro até de agricultura principal então fica registrada aí a nossa preocupação o agradecimento ao deputado agora secretário da agricultura Altair Silva por compreender essa essa esse chamamento e ter ouvido os inúmeros setores seja fazem os senhores em Corupata está querendo estão querendo é assumir plantações de café café diferenciado a piscicultura que vem se desenvolvendo muito com a possibilidade de instalação na Cooper Juriti de uma produção de toneladas diárias de tilápia e outras espécies enfim é uma região que aparentemente é industrial mas com uma grande produção também agropecuária eu concederia uma parte ao deputado Sopelsa eu concedo mais um minuto o deputado Sopelsa muito muito bem muito obrigado só cumprimentar deputado Vicente Caro Prezo sobre o programa do combate ao mosquito que ataca pesadamente aí no no norte do estado nós tínhamos deputado Vicente falei isso com o deputado Altair secretário na mesma noite que o senhor esteve com ele durante o dia visitando a região aí é lamentável que no começo desse governo a secretaria da agricultura deixou de fazer esse programa em parceria com os municípios a secretaria da agricultura adquiria o produto o produto biológico não tem problema nenhum e aonde combatia esses insetos que fazem que fazem um dano incalculável nas pessoas e nos animais também então o deputado Altair secretário disse que vai pensar vai levar a proposta e nós podemos inclusive deputado Vicente daqui um pouco alcançar recursos da Assembleia Legislativa para continuar o programa da aquisição desse produto para combater esse mosquito era isso muito obrigado presidente eu agradeço deputado Sopelsa porque é uma preocupação isso não afeta 30 segundos para concluir deputado deputado Sopelsa senhoras e senhores deputados isso não afeta tão somente a produção de agricultura mas mas também o turismo turismo rural né que quem é atacado por essa praga aí não esquece e dificilmente retorna então fica aqui mais uma vez o apelo ao governo do estado né a todo esse setor para que apostem nesse produto biológico para a contenção da praga do Maruim muito obrigado obrigado deputados bloco PPPSB por 7 minutos e 30 segundos alguém fará o uso da palavra não bloco PSD PSC por 9 minutos Milton Hobbes por favor deputado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas todos que nos acompanham hoje eu inicialmente quero usar a tribuna deputado Berlanda para cumprimentar e parabenizar o povo rio sulense amanhã a nossa cidade de Rio do Sul deputado Sérgio Motta completa 90 anos uma jovem cidade do alto vale do Itajaí e que nos orgulha muito a nós rio sulenses e com certeza a toda Santa Catarina que a conhece bem Rio do Sul é uma cidade em constante transformação e em desenvolvimento e por isso eu quero daqui dessa tribuna parabenizar todos os rio sulenses aqueles que lá nasceram aqueles que escolheram a cidade de Rio do Sul para viver para trabalhar para empreender e que fazem dessa cidade uma das melhores cidades do Brasil para se viver segundo levantamentos da Fundação Getúlio Vargas Rio do Sul passou por vários ciclos econômicos diversos desde o ciclo da madeira que era uma cidade de entreposto importante com muitas serrarias depois veio uma depressão econômica e um período de estagnação bastante longo e nas últimas décadas vive um desenvolvimento que é alicerçado no bairrismo no empreendedorismo e no pioneirismo empreendedor do povo rio sulense nós temos lá deputado Berlanda um dos maiores polos de confecção do estado de Santa Catarina do jeans da malha mas nós temos em Rio do Sul também um setor metal mecânico que é um orgulho para Santa Catarina e para o Brasil empresas de caldeiraria que são referências internacionais empresa de autopeças que é uma das maiores do nosso estado com uma participação de mercado fantástica empresa do setor de som automotivo que é uma das grandes referências do nosso estado empresas do setor automobilístico como a Bovenal que é uma das maiores fabricantes de macacos hidráulicos para o setor automotivo da América Latina temos a nossa Royal Ciclo maior fabricante de componentes de bicicleta da América Latina também temos um dos grandes frigoríficos exportadores que é o maior empregador da nossa cidade frigorífico Pamplona que é um orgulho para todos nós deputado Sargento Lima assim como Joinville é a cidade industrial do nosso estado Rio do Sul tem esse privilégio de ter uma diversidade macroeconômica com uma perfeita sintonia de setores industriais muito fortes um comércio muito pujante e dinâmico está lá a Berlanda em Rio do Sul também duas lojas né Nilson e é uma referência do Alto Vale Rio do Sul também se tornou com a construção do hospital regional que eu tenho o orgulho de enquanto cidadão riosulense ter participado efetivamente da construção daquela obra e transformamos Rio do Sul num centro de referência de alta complexidade na saúde sendo o primeiro hospital do interior de Santa Catarina a fazer cirurgia do coração antes de Joinville antes de Chapecó antes de Criciúma de tantas outras cidades do estado e é uma referência positiva temos um centro universitário com mais de 20 faculdades diferentes e que hoje também é um polo de desenvolvimento muito importante por tudo isso Rio do Sul é motivo de orgulho para todos nós vivemos durante muitos anos um momento de pleno emprego chegamos a ser num determinado momento a segunda cidade com maior volume de construção civil per capita do estado de Santa Catarina perdendo só para Balneário Camboriú tamanha é a pujança do desenvolvimento e temos na administração pública do município de Rio do Sul continuidade de projetos de visão de longo prazo tanto na área do desenvolvimento do urbanismo e também na parte da educação e do cuidado das pessoas Rio do Sul é a cidade que continua tendo o programa creche 12 meses o ano inteiro e creche para todo mundo toda mulher que trabalha em Rio do Sul tem acesso a creche e amanhã no dia do aniversário do Rio do Sul Rio do Sul ganha uma nova creche um novo centro de educação infantil um dos maiores com mais de 350 vagas no centro da cidade construído deputado sargento Limão onde era um presídio um presídio feio na área central e que quando eu estava prefeito negociei com então governador Luiz Henrique da Silveira um terreno lá na Serra do CDL onde hoje é o presídio regional em troca esse terreno ficou para o município e hoje lá em vez das pessoas cumprirem pena o prefeito Tomé diz que hoje a vida vai valer a pena porque lá vão estar 350 crianças o dia inteiro num lugar magnífico um lugar magnífico e assim Rio do Sul é motivo de orgulho e de esperança para todos nós uma cidade só é boa quando tudo funciona bem quando as forças convergem quando existe o dinamismo e a vontade empreendedora no seu povo o comprometimento do trabalhador e a administração pública eficiente e visionária estão acontecendo obras na cidade de Rio do Sul que vão preparar Rio do Sul para as próximas décadas obras planejadas há bastante tempo o prefeito Tomé está fazendo a duplicação da estrada Blumenau o acesso leste com mais uma ponte um acesso ao BR-470 para trânsito pesado todo com todos os princípios de mobilidade urbana com ciclovia com passeios etc e essas obras vão preparando a cidade para que ela continue recebendo investimentos para as pessoas que as pessoas estejam motivadas a continuar querendo morar e empreender na cidade de Rio do Sul é assim que se faz uma cidade boa é assim que se tem um bom lugar para se viver por isso eu como rio sulense de nascimento por ter sido prefeito e lá exerço minhas atividades econômicas e hoje como deputado representando o estado de Santa Catarina posso dizer com muito orgulho que Rio do Sul está de parabéns e agradecida pelos seus filhos que dela muito bem cuida e mais ainda deputado Berlanda está esperançosa porque a cada dia se está plantando com a força dos empreendedores que fazem projetos com o olhar no futuro e com a visão da administração pública local preparando a nossa cidade para ela continue sendo essa cidade tão boa para se viver e se empreender parabéns Rio do Sul parabéns seu povo trabalhador e ordeiro parabéns Milton vossa excelência foi prefeito em dois mandatos lá tem uma boa parte do seu trabalho lá parabéns ao Tomé e parabéns a toda a comunidade do Rio do Sul parabéns não havendo novos oradores inscritos esta presidência suspende a sessão até as 16 horas e parabéns